Olá, meu amigo, minha amiga. Eu sou José Augusto Gomes, sou superintendente da Associação Comercial Industrial de Marília, tenho 48 anos de idade, destes 35 anos em que trabalho na Associação Comercial. Nesse período todo, pude estar em contato com várias lideranças, com vários empresários, lideranças políticas, empresariais, lideranças religiosas, ou seja, uma série de pessoas dentro do meu network que puderam me trazer conhecimentos pela sua experiência, pelo qual eu vou tentar passar um pouquinho para vocês nessa palestra de hoje. Para que nós possamos iniciar, gostaria que vocês começassem com algo em mente. Imaginem, imaginem uma caravela, uma caravela cingrando o oceano, carregada de ouro. E durante o seu trajeto, essa caravela, em função de uma tormenta, ela vem a pique. Qual é o valor de todo esse ouro que ela está carregando, que está no fundo do mar, num lugar inimaginável? Pois é, você deve estar imaginando que não tem valor algum, porque se está num lugar inimaginável, não pode ser encontrado, então não tem valor. Mas qual é o valor deste ouro, se esta caravela for encontrada no fundo do mar, e que dessa maneira, esse ouro, ele possa ser resgatado? Um valor milionário, bilionário, valor que um metal possa ter inserido dentro dele mesmo, né? E é esse o comparativo que eu quero fazer com o conhecimento. O conhecimento é um tesouro que todos nós temos no nosso universo, e que nós temos que compartilhar, porém também, utilizá-lo quando necessário, para que nós possamos transformar em ações e fazer a diferença na vida das pessoas também. Meu objetivo hoje é tratar com vocês um pouco sobre, falar um pouco sobre metas, mas é impossível falar sobre metas, se antes não falarmos sobre visão, missão, visão, valores, as tendências de mercado, análise atual, planos de metas e planos de ação. O que é, por que essa organização existe? O que essa organização faz? Para quem essa organização trabalha? Planejamento é a palavra-chave. E dentro do planejamento estratégico, estabelecimento de missão é algo extremamente importante, a partir do momento em que você mostra, não só para o seu público interno, mas principalmente para o seu público externo, qual é a missão da sua organização. Eu trago para vocês, então, alguns exemplos de missão de algumas empresas que são consideradas mundiais, por exemplo, a Fiat. Desenvolver, produzir e comercializar carros e serviços que as pessoas prefiram comprar e tenham orgulho de possuir, garantindo a criação de valor e a sustentabilidade do negócio. Eu dou uma dica, para você adivinhar o futuro, basta avaliar o presente com cuidado, mas com cuidado, além do que geralmente a gente tem. Observe que a sua aspiração, a aspiração da sua organização, em termos de futuro, ela tem que vir também da inspiração. E de onde vem a inspiração? Do ouvir, do ouvir as necessidades, do elencar quais são as necessidades que o mercado tem hoje. Eu sempre digo, não importa onde você está, não importa quem você é, o que importa de verdade é onde você quer chegar. E quando você desenha o futuro, fica muito claro para você saber onde você quer chegar. É importante que sejam desenhados os valores. E esses valores não podem ser negociáveis, são questões inegociáveis. É a conduta do mercado, em que cada colaborador na organização vai ter, representando a marca da organização, para que ela realmente atinja o seu objetivo. A responsabilidade social, se nós queremos uma sociedade justa, uma sociedade que cresça e que se desenvolva, nós precisamos nos preocupar com o social também. E dentro dos valores da Fiat, está muito claro que a única forma de crescer uma sociedade justa é ter responsabilidade social. Mas não para por aí. Respeito ao meio ambiente. Nós temos que cuidar bem da nossa casa. E aí eu trago como um exemplo este quadro, que vocês estão observando agora. É importante que cada ponto forte ou fraco, uma ameaça ou oportunidade, ela seja delineada dentro deste quadro. Porque a partir daí você vai poder exercer o principal desafio de um administrador. Qual é o principal desafio de um administrador? Tomada de decisão. Para cada situação daquela, você vai estabelecer uma meta. O que é uma meta para você? Metas são objetivos que devem ser atingidos em um determinado período de tempo. E a partir do momento em que se define qual é a meta e tem a equipe e tem o prazo, tudo isso tem que ser inegociável. Porque a maior dificuldade que as organizações têm, e eu percebo, é o cumprimento de prazo nas metas. Ou em muitos casos até, não é nem o cumprimento do prazo. É o cumprimento da própria meta. Então por isso a meta tem que ser clara, tem que ser transparente, tem que ser focada. Meta que tem dois donos, é que nem cachorro que tem dois donos. Você já viu algum cachorro que tem dois donos ser gordo? Né? Não. Meta com dois donos são metas que talvez não sejam atingidas, porque um vai empurrar para o outro e vai começar aquelas famosas justificativas, que todos nós já estamos cansados, né? Justificativa, só queria pontuar essa questão justificativa, é perda de tempo dentro da organização. Isso aqui é justificar que foi incompetente para atingir aquilo que tinha que ser atingido dentro do tempo que foi estabelecido. Então é melhor não justificar. Falar, olha, infelizmente não tive competência para fazer o que tinha que ser feito e não fiz. Né? Preciso negociar prazo. As organizações hoje têm uma infinidade de problemas. Uma infinidade de problemas. E elas precisam de pessoas que estejam preparadas e com vontade de resolver esses problemas. Muitos profissionais entendem que estão capacitados para o mercado. E essa é uma dificuldade muito grande que se tem. Certa vez eu fazia uma palestra numa universidade, e nessa universidade o tema era de gestão financeira. E aí eu falei para esses estudantes que tinham muita oportunidade no mercado para essa área financeira. E um aluno se levantou e falou, olha, professor, não é verdade, é os empresários que não dão oportunidade. Nós estamos preparados, sim. Falei, poxa vida, mas estão preparados? Sim, nós estamos preparados. E aí eu fiz três perguntas. Eu falei, olha, vocês estão com sorte hoje que eu vou contratar um funcionário na área financeira e pode ser um de vocês. Vamos fazer uma pré-seleção aqui com três perguntas que eu quero lhe fazer a todos. Primeiro, já que vocês estão preparados para a área financeira, levanta a mão aqui, numa sala com 90 alunos. Aquele que sabe utilizar uma calculadora HP-12C. Acreditem, só uma pessoa levantou o braço e levantou só pela metade. Falei, nossa, mas você sabe? Ela falou, não, mais ou menos. Se você sabe, levanta o braço. Se não sabe, abaixa o braço, porque de mais ou menos o mercado está cheio. E ela, essa pessoa, abaixou o braço porque disse que não sabia utilizar uma HP-12C. Ou seja, de uma sala de 90 estudantes da área de ciências contábeis, eu não consegui um que sabia utilizar calculadora HP-12C. Tem que estar atento ao mercado. Perguntei, então, quanto que fechou o dólar ontem? Ninguém sabia responder quanto que o dólar tinha fechado. E eram estudantes da área financeira. Perguntei também, quanto foi a inflação do último mês? Ninguém sabia responder. Tinha-se noção, mas exatamente ninguém sabia responder. Então, você estudante, empresário, você que atua na área de gestão, observe o quanto que é importante o planejamento. Não só na vida, mas nas organizações também. Planejar é um ato tão fácil. Imagina uma mulher indo para a praia. Ela indo para a praia e formando a mala. Então, vamos lá. Primeiro ato, a mala. Depois, quantos pares de sapato você acha que vai dentro dessa mala? Quantos vestidos? Quantos biquínis? E aí, ela começa a perguntar, e se? Mas, e se chover? Ah, se chover, tem que ter capa de chuva. E guarda-chuva. Tá. E se eu encontrar o príncipe encantado da minha vida? Né? Ah, ela vai ter que levar todos, como eu tinha de todos, os vestidos, sapatos, maquiagem, e assim por diante. E nós sabemos que chegando lá ainda, se ela encontrar o príncipe dela, ela vai acabar comprando um outro vestido. Mas tudo é a arte de planejar. Tudo é a arte de planejar. E o planejar é sempre perguntar, e se? E o planejar é sempre perguntar, e se?